Rapaziada no vídeo de hoje, bom, estou aqui mais uma vez dentro do Build a Bolt pra analisar as construções dos inscritos E lembrando que se você quiser participar também, você tem que ser seguido lá no meu Instagram, beleza? Fica atento nos meus stories porque eu sempre solto um link pra você mandar o seu nick, beleza? Bom, eu separei aqui 20 construções que os inscritos me mandaram lá no Instagram pra gente reagir Então, logo no começo do vídeo, deixa aquele likezão aí e se inscreva no canal, beleza? Então, vambora galera! Tá, aqui já tá as construções e vamos analisar aqui a primeira, olha, um bot de Build a Bolt, né? Bot, bot, Build a Bot, gostei Mas eu tô achando ele muito frágil, galera, parece ser um bot, né? Bem frágil, será que ele é frágil? Vamos ver, vai Beleza, já me encontrei com o Batex aqui, ó, olha só esse bot aqui, bem bonito Eu tô até com pena de chegar e andar com ele até o final, véi Pronto, convidei algumas pessoas aqui pra poder participar do vídeo, beleza? E olha, ó, isso aqui é uma pessoa, tá? Isso aqui é um player, não é um boneco E a gente vai tentar chegar no final, então vamos lá, 3, 2, 1 Lançamos, olha aí galera, que bonitinho Barquinho pequenininho, tá indo lá, vambora galera, acelerando, acelerando Ih, a velocidade que ele tá andando, ó Eu acho que a gente só chega amanhã, galera O legal da gente ir devagarzinho assim, que a gente consegue desviar dos obstáculos facilmente, ó Olha que legal Ai meu Deus do céu, isso porque eu falei que dava pra desviar, calma Aqui, eu já tô vendo já o percurso Já tô analisando aqui, ó, 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 ó Opa, desvia, ó, desvia aqui, desviou Desviei Bom, tem um caminhozinho aqui pra poder fazer aqui pelo cantinho, ó Bem aberto, bem tranquilo Ah não, aquela parte que pinta Pera, preciso desviar Ui, o máximo que eu posso bater é nas caixas Mas não tem caminho aberto, galera Meu Deus, vamos lá, vamos lá, vamos tentar Bate nessa caixa aqui Bate nessa aqui, boa A gente bate nessa daqui agora O que que aconteceu? Como que aconteceu isso? Mano, como, como, como? Eles tão morrendo, eles tão morrendo Bate na caixa É, dois players já foram embora Dois players foram embora E aí sobrou só eu e mais dois aqui Vamos ver E o problema é que agora eu não consigo pilotar, galera Eu não consigo pilotar Ah, meu Deus Vamos ver até onde a gente consegue chegar, né Ai, meu Deus do céu, tá destruindo tudo Vão vir essas notas musicais agora E vão acabar com a gente Mas calma, chegamos na metade aqui Será que a gente não vai conseguir chegar no final? Será? Igual que vai fazendo a musiquinha Quando bate ali nas notas musicais ali na tecla, né Ah, não Chegamos nesse mapa aqui Esse mapa aqui é novo E ele é perigoso Ele é muito perigoso Lá vem um monte de raio na gente agora Olha lá, ó Não Não Tá destruindo tudo Pera, não Eu dei choque, velho Eu dei choque Calma, calma Meu Deus, mano Não Pera, só sobrou a cadeira Galera Só sobrou a cadeira Pera Só sobrou eu Olha, a próxima construção aqui foi mandada pelo EntityX Olha só Ele fez aqui o A casa do Up Altas Aventuras Ó, legal, velho Toda detalhadazinha Bem bonitinha E com certeza tem aquela maneira da gente conseguir fazer funcionar por dentro, né Você vai lá, ativa e funciona Da hora, da hora Olha aqui, o Miguel Souza fez esse carro aqui É uma picape, legal Olha que maneira Toda detalhadazinha aqui, ó Dá pra ver a parte do farol na frente Tem uma curvatura aqui Que é muito legal de ver, ó Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui, ó Ela não tá reto, né Ela tá curvada pra frente fazendo um triângulo Isso aqui tá muito legal Tem a marca aqui, ó Tanto na cadeira lá Tanto aqui nas rodas também Muito legal Ali atrás eu acho que são placas, tá Com alguma mensagem, alguma coisa do tipo Galera, tenta não colocar placa na construção de vocês, beleza? Normalmente eu acabo pulando pra não ter que ter muita placa E acabava demorando muito o vídeo Isso atrapalha muito, tá? Mas Miguel Souza ficou muito legal aqui Essa sua picape Da hora, da hora Uou, o Matheus Fernandes mandou aqui pra gente Olha só, olha Uma nave, é isso? Uma bomba atômica? O que que é isso? Nossa, é uma nave, velho Olha só isso, mano Como que ele conseguiu fazer essa curva toda, hein? Olha que legal, velho Que da hora A nave voando Cheia de detalhes Olha, ela deve ser imensa Ela deve ser muito grande Sério, muito, muito grande Maneiro Caramba Foi o Matheus Fernandes Acho que ele já apareceu aqui no canal antes, hein? Caramba, as construções dele são muito legais Fala pra mim que essa aqui, ó CNR 3000 Supervia Fala pra mim que isso aqui vai até o final do mapa Eu quero ver Tomara que vá Nossa, tomara que vá, velho Vamos ver, vamos ver Nossa, galera Olha o tamanho disso aqui, velho Tá muito grande Eu vou tentar pilotar isso daqui, mano Vai ser muito legal Tá, deixa eu tentar entrar aqui Tá um pouco lagado, galera Porque tem muitas Muitas partes aqui Então eu tô literalmente lagando muito aqui, ó Beleza, sentei aqui Agora eu tenho que esperar ele entrar também Pera, ele vai ficar aqui na sala da cabine de piloto também Mano, isso aqui tá muito lento Muito, ó Supervia Japeri Mano, o que que é isso, velho? Tem muitas partes aqui Beleza, ele já tá aqui dentro Já que ele tá aqui, né Eu vou tentar andar Vamos ver, vamos ver Aí, tá travando E aí, vai ou não vai? A gente tá até andando, galera Mas ele falou aqui, ó Eu acho que eu vou demorar um pouco pra chegar na estação Porque tá dando um lag, velho Mano, tá tanto lag Que o trem não tá nem conseguindo andar direito, olha Ele tá andando muito devagar, velho Olha a velocidade que esse trem aqui tá andando, galera Olha isso Tá muito lento, velho É muito lag, velho É muita bloquinha que ele criou aqui Que acaba fazendo isso ficar lento Mas olha aqui, eu tô mais rápido que ele, ó Tchau, tchau Valeu Mano, é muito legal essas construções assim Que você usa muito, muito, muito bloco Porque fica bonito, de fato Porém, ó Só fica muito lag Você acaba não podendo aproveitar muito o mapa Aqui, ó Já até consegui chegar na estação Olha isso, mano Olha que tal o nome da estação aqui Como que é? Prof. Bento Ribeiro Japeri Central Mano, tem muito, muito mini blocos aqui Que tá fazendo ficar esse lag todo Olha lá, ó Tá lá, ó Tá lá O trem tá vindo Um dia desse aí ele chega, galera Alguns centímetros depois Depois de muito tempo Opa, pera Deixa eu ficar atrás da linha amarela, galera Porque essa linha amarela aqui Significa que você tem que ficar atrás dela, tá? Isso já é muito interessante pra você saber, ó E aí eu vou falar assim Ei, pera Opa Eu quero aqui, ó Dá sinal, dá sinal Eu vou entrar aqui Ele tá vindo, galera Ele tá vindo no tempo dele, tá? A gente espera o lag De fato, se a gente for esperar o trem todo Chegar até o final aqui Vai demorar muito, galera Então já deu pra mostrar pra vocês aí Esse trem da Supervia Trens urbanos Legal Mano, muito maneiro Mandou muito bem ele, né, galera? Muito, muito, muito maneiro Só pra vocês terem noção do lag que tá aqui, galera Eu resetei pra poder voltar pro começo E olha isso, véi Eu tô travado aqui, cara Olha isso Como tá lag, mano Travou meu PC, véi Travou meu PC, cara Aí Oxi, véi Tá, voltei Meu Deus É muito lag, mano Olha aqui O Lucas Gabriel fez pra gente aqui Esse caminhão Que ele consegue pegar Essas pallets, né? Eu acho que o nome disso aqui é pallet E com uma empilhadeira A gente consegue colocar lá dentro Olha Bem, bem feitinho aqui A gente consegue vir aqui Pegou a empilhadeira Levou na pallet Levantou E jogou lá no caminhão Muito legal isso aqui Ele poderia ter mandado um vídeo, né? Pra gente ver como é que é Mas ficou bem legal Aqui o Matheus Ele fez pra gente O raio da morte Eu lembro desse raio Esse raio era legal, véi Eu quero ver, mano Rapaziada Infelizmente o rapaz Que fez aquela A raio da morte Não pôde entrar, né? Que foi o Matheus Fernandes Mas eu vou mostrar pra vocês Como é que faz aqui, beleza? Tá, eu preciso pegar aqui A roda, galera Vou deixar ela em pé aqui, ó Pera Boa, tá em pé Precisamos pegar aqui Esse pistãozinho aqui Colocar um de um lado Colocar um do outro Galera, a mola Ela tá diferente agora Antigamente você só clicava E ela já ficava Pelo jeito não é assim Que tá fazendo hoje em dia Você precisa clicar duas vezes Então o que eu aprendi aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar o bloco aqui, ó Um, dois, três E eu vou lá Apago esse e esse Aí eu vou lá Pego a mola aqui de novo, ó Peguei a mola Cliquei ali bem no meio, tá vendo? E vou colocar bem no meio aqui também Delete isso aqui Pego outra mola Coloco em cima dessa Já coloco alinhada as duas, tá vendo? Agora eu pego aqui, ó E eu vou ter que botar Esse pistão Na verdade isso aqui é a dobradiça, né? E esse aqui que é o pistão Coloca o pistão E aí você pega lá Um bloquinho de madeira, né? E coloca aqui, ó Pela metade, beleza? Clica aqui, ó Nesse daqui E coloca torque de roda aqui, ó Coloca nessa partezinha aqui Seleciona tudo ali E tira o ancorado Boa! Nessa que você fez isso Agora a gente precisa pegar O nosso interruptor Pega o interruptor E tá aqui, beleza? Eu vou fazer o seguinte Eu vou até aqui, ó Ah não, ainda não posso fazer isso, ó Cliquei Ele vai começar a rodar Daquele jeito lá A gente precisa Selecionar Aquele bloco ali, ó Que tá rodando De algum jeito O melhor jeito que eu tenho É esse aqui, ó Pronto Você girou ali, ó Tá só o bloco selecionado Eu posso vir aqui agora E ancorar Pronto, olha isso aqui, galera Eu vou selecionar tudo aqui E vou deixar bem transparente, ó Deixei tudo transparente Não sei se foi uma boa ideia Eu acho que tinha que ser 75 Pelo menos a parte do meio ali, ó A parte que tá girando ali Aquela Essa aqui, ó Pronto, essa aqui É legal estar pelo menos 75 Pronto, aí, ó Agora, se a gente chegar perto aqui Olha o que vai acontecer, galera Ai, meu Deus do céu Eu encostei, velho E eu fui jogado pra longe Ó, mais uma vez Vamos chegar ali, ó Vamos chegar ali, ó E o raio da morte Ai, cadê? Pera, é que tem que pegar de lado, ó Olha o que vai acontecer Eu sendo lançado pra longe, ó Meu Deus do céu Ai, fui jogado pra longe Calma Ele pode jogar mais longe Que isso, calma Meu Deus, velho Olha isso, velho Calma, calma, calma Pula, pula, pula Meu Deus do céu Preciso voltar lá E... Ai, quase que eu fui Olha lá a minha vida ali, ó Eu fui jogado pro outro lado, velho E se eu ficar grandão? Será que acontece a mesma coisa? Vamos ver, vamos ver Eu vou ficar grandão Pronto, eu tô grandão Vamos ver se ele joga mais longe agora Meu Deus do céu O que que foi isso? Meu Deus, mano O que que tá acontecendo aqui? Velho, eu fui pra muito longe Meu Deus Ó, eu vou tentar tocar aqui de novo Grandão, galera Cadê? Vai, vai, vai Corre ali Ó, pela parte da frente Pela parte da frente E... Ah, tranquilo Não vai acontecer nada Não vai acontecer nada, galera Fica tranquilo Ai, meu Deus do céu, velho Ó, segunda vez no seu canal Guindaste funcional com o elevador Olha ali, dá pra ver a partezinha do elevador ali Que você sobe E tem um guindastezinho aqui Que você vai pingar com o arpão ali, ó Não sei se vocês conseguem ver Mas tem um arpão aqui, ó Bem aqui, ó Tem um arpão que você vai lá E joga bem aqui E você consegue transportar aqui Esse bloco gigante Muito legal, mano E essa construção aqui foi mandada pelo Caio Mandou muito bem, cara Mandou muito bem Uou E essa aqui, ó Lotus de Goode Fez aqui Essa torre aqui Muito legal, véi Que isso, cara Olha só Dá pra ver que tem a escadinha lá dentro E ela é muito bem decorada Tá muito bonito isso aqui Spider Astro Toilet Feito pelo Wolf 010502 Aquele Ele botou até a fotinha dele ali, véi Que muito legal, véi Que legal Pra galera sempre lembrar que é ele Aquele sapo, né Aquele sapo mago Que a gente sempre encontra aqui no vídeo Ficou muito legal, mano Esse Spider Astro Mandou muito bem aqui, ó Olha só, véi Tem a parte da frente ali do ataque A parte de trás ali Que parece até a da doqueza Muito legal Eu só tô querendo saber Por que você botou um bigodinho nele É referência? Será que é? Que parece comigo, galera? Olha aqui um helicóptero, véi Legal Aquele helicóptero que Infelizmente eu excluí o meu E eu não fiz outro ainda Eu tô com saudade De andar com esse helicóptero Ai, cheguei, galera Cheguei Ô, peraí Que a hélice tá quebrada Uma das hélices que quebrou Uma das hélices que ficou travada, véi Pronto, tá girando, tá girando Tá girando, tá girando Boa Aí, girou Agora a gente pode voar Ô, meu Deus do céu Uma das hélices tá travada Uma das hélices travaram Ai, voa, voa, voa Meu Deus, véi Ele tá tonto Pera, deixa eu fazer rodar de novo Boa, rodou Ih, tá travado uma aqui ainda, hein Ih, aquela ali engatou, galera Ó, o nosso helicóptero Tá quase caindo aqui, ó Cuidado, Lima, vai Meu Deus, mano A gente tá com uma direção Muito difícil Porque esse helicóptero aqui Ai, mano A hélice não tá 100%, véi Mano, Iron Você devia ter feito a hélice Ficar 100%, véi Tá difícil, mano Eu tô perdendo o controle Eu tô perdendo o controle Eu tô perdendo o controle Ai, véi Peraí Calma, calma, calma A gente tá perdendo o controle Eu tô perdendo o controle da nave Não Abandonar o navio Esse aqui foi mandado pelo Vidai Vamos ver aqui, ó Mansão com elevador, tá Temos ali uma quadra de futebol Que dá pra ver que tem ali Temos aqui um chafariz Uma fonte, né Temos uma piscina ali E temos aí A mansão Que tá muito oculta aqui, galera Ó, eu vou te dar uma dica aqui, mano Por favor Bota umas janelas Dessa mansão aí Pra gente conseguir ver alguma coisa, né Uma mansão, geralmente Ela é coberta de janelas Pra tudo que é lado Então, daria pra você colocar mais janelas aí Beleza Mas, ficou legal, mano Gostei Mano, e essa aqui que foi mandada pelo Bruno Luiz Ele fez uma rampa aqui Do Among Us Mano, peraí Vamos ver isso aqui, véi Oi, Lima Aqui, galera Olha a construção dele, véi Essa rampa aqui Eu tinha uma rampa igual a essa Ai, meu Deus do céu Tá, eu Eu acabei de estragar tudo Eu tirei a rampa de dentro da rampa, véi Ele colocou de volta Cabrigado Desculpa, desculpa Beleza, pronto Agora tá certinho Não vou tocar em mais nada E olha só que engraçado Tinha que ter isso aqui, né, galera Tá, beleza O que a gente precisa fazer agora É se preparar Pra poder sair voando aqui Galera, se prepara, hein 3, 2, 1 Vambora Boa Meu Deus do céu Olha só que maneiro Opa, parou, parou, parou Parou, parou Nossa Acabou a turbina? Acabou? Não, olha aí, galera Mano Eu acho que esse foi o melhor voo que a gente fez na vida, véi Chegamos certinho, olha E eu já tô aqui no baú do tesouro Mano, olha isso Dancinha do like Opa, dancinha do like E vamos ver aqui, ó Se contou como se tivesse andado em todos, ó Não, ele só contou alguns Mas vou tentar de novo Calma aí Vamos lá Dessa vez vai, hein 3, 2, 1 Vambora Nossa Boa, boa, boa Pera, boa, boa Controla, controla, controla Meu Deus, foi muito, foi muito, foi muito Volta, volta, volta Eu fui demais, velho Calma, a gente vai conseguir voltar Calma, olha lá, ó O jogo tá lá O jogo tá ali O nosso baú tá ali O nosso baú tá ali Toma Boa Vamos chegar no baú do tesouro agora Aí Boa Só que eu acho que eu não vou conseguir ganhar nenhum ponto quando eu tocar aqui Quer ver? E aqui foi feito pelo Nicolas Olha só Vamos ver aqui de partezinha aqui, ó Nave baseada em Star Wars Olha só que bonito Tudo feito pelo celular Dá pra ver aqui o designzinho aqui, ó Do lado E o legal é que ele fez uma montagem aqui Que ele conseguiu mostrar 4 fotos Galera A melhor coisa que eu posso recomendar a vocês É tentar fazer algo parecido que nem o Nicolas fez aqui, ó Ele fez uma foto com 4 fotos, beleza E também você poderia ter feito um vídeo Mas Isso aqui já ajuda demais, mano Muito legal, ó Muito legal essa nave que você fez aqui, hein, Nicolas Parabéns, mano Feito por Gabi aqui, ó O que que é isso aqui, mano? Tem muito mais coisa Pera, mas é uma nave? Eu não entendi muito bem o que que é Tá Isso aqui me bateu uma curiosidade Deixa eu ver o que que é Ah, o que que é isso? Que construção é essa? Temos uma prisão aqui? O que que é isso, mano? Não, é uma área de academia, pelo jeito Não, pera É uma prisão Tem vários aqui presos aqui dentro Beleza, tá Entendi, entendi Temos aqui luzes Que eu tô tentando entender Mas é como se fosse uma visão de prédios Eu não sei se é isso Ou então é alguma Mensagem aqui, sei lá Dá pra subir aqui E aí a gente vai pra parte da frente, olha Uou O que, mano? Isso aqui é uma base gigante? Vamos ver, vamos ver Entramos aqui Não tem parte de dentro ainda Tá, mas o que que é isso? Eu tô tentando entender o que que é Temos a área de tiro aqui, ó Acho que é a área de tiro E me parece, então Ser uma Uma prisão, é isso? Ah, legal Maneiro, maneiro Ainda tá em desenvolvimento Beleza, beleza Aqui, ele tá me mostrando que aqui é um lugar pra você É... Fazer usar o arco e flecha, tá vendo, ó Você vai lá, ó E treina aqui, ó Legal, ó Bota a primeira pessoa, melhor, né? Olha aí, ó Eu sou o melhor arqueiro de todos os lugares Mas olha aqui, ó Boa Maneiro, maneiro Legal, legal Mas ainda acho que você devia ter terminado essa construção aqui Pra poder chamar a gente, né, galera? Poxa, a construção não tá completa ainda Mas tudo bem, tudo bem Essa construção aqui foi mandada pelo Emerson E é um boneco 3D Se eu não me engano é um boneco que consegue fazer as mesmas ações Que o seu boneco pode fazer E eu vou mostrar pra vocês, olha Galera, esse daqui é o Sombra E uma construção que ele fez aqui no Build a Bolt É uma maneira que ele consegue fazer o boneco dele Só que uma versão muito maior se mover igual a ele Falei pra ele aqui, ó Vai lá Ele deitou ali, ó Ele sentou na cadeira ali no caso Pulou Beleza Ele colocou um fogo de artifício aqui, foi isso? Eu vi que ele colocou ali, ó Fogo de artifício E ele vai começar a unir as partes das coisas aqui com ele Olha só Ó, colocou uma manteiguinha ali na parte azul Colocou outra aqui Vai colocar outra aqui agora Boa Acho que ele vai colocar outra aqui, é Acho que vai colocar outra na cabeça aqui ainda também Olha lá Colocou Boa, 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 boa Aí agora ele vai começar a tirar tudo que tá ali, ó Vamos ver, vamos ver Ó, tá ocultando tudo Fez tudo ficar invisível E agora Olha só Olha aí, galera Ele tem um boneco dele gigante Que faz todas as ações que ele fizer também, ó Ele tá pulando ali, ó Legal Será que ele faz outras coisas além de pular? Ó, ficou sentadinho ali, paradinho igual a ele Vamos ver, vamos ver Olha lá, véi Ele tá dançando E os blocos também estão, véi Que da hora Vamos ver se ele faz mais coisas Ó, olha lá, olha lá O boneco tá tímido Ele tá fazendo uma emoji de tímido lá Hehehe Maneiro Ô, louco, véi Ele fica girando ali ao redor Tá, eu tenho que acompanhar ele aqui, né Olha só isso, véi Que maneiro, mano Eu quero ter um boneco assim igual o meu, mano Vai ser muito legal, né, galera Gostei, gostei, gostei Agora vamos ver as outras builds Olha lá A dancinha, véi Mano, olha essa build aqui Que o Eric Eric Vinicius fez aqui, mano Olha isso Tá ocupando o mapa inteiro Com certeza a gente vai ver Hehehe Olha só onde eu tô Olha onde eu tô, galera Olha o tamanho desse navio, véi Mano, é muito grande Sério, é muito grande Ó, se a gente olhar bem de cima, ó Olha só o negócio tá se mexendo, mano Pior que cada parte aqui desse navio Controla alguma parte de, 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 sabe De mira aqui, por exemplo Ó, eu tô nesse navio aqui, ó Eu vou sentar aqui E olha só A gente pode ir pra um lado e pro outro, ó E a gente poderia atirar aqui, ó Tom, 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 tom Meu Deus, olha aqui Tem como mirar, ó Você mira aqui Vai pra um lado ou pro outro Pronto Pra um lado, pro outro, ó Eu posso mirar pra cá, pra ali Se tivesse alguém ali, ó Eu PUM O que mais atira aqui? Onde que atira? Eita, atirei Que da hora, mano Que da hora Ué, ele não anda, não? Qual é o que que controla a direção? Olha Mano, pior que Esse metralhador ficou lá atrás, ó Ih, é muita coisa que tem que controlar aqui, galera Mas muito grande Muito maneiro Esse navio de guerra aqui, né Esse Battleship Battleship Muito legal Galera, não vou nem falar pra gente chegar com isso aqui no final Porque eu acho que andar com isso aqui vai demorar muito Ele vai lagar muito E vai demorar muito pra gente terminar esse vídeo aqui Então a gente ficou aqui só Vendo como esse navio é grandão e muito detalhado e muito legal Hehehe O Lucas aqui fez esse aviãozão aqui, ó Muito grande Olha, eu acho até, ô Lucas Que ele tá muuuito grande, né Ele podia ser um pouco menor aqui, eu acho, hein Que a asa dele tá um pouco pequena Pra o tamanho que ele é Mas tá muito maneiro, mano Você fez o sistema de arredondado nele Que eu vou sempre elogiar, galera Tá muito legal Ô, e esse carro de Fórmula 1 aqui Mandado pelo Davi Torres, véi Gostei Ó, não sei se é de Fórmula 1 Mas, por exemplo, eu não sei se é uma Ferrari Deve ser de outra, né Deve ser de outra coisa Maneiro Gostei Ficou bem legalzinho Da hora Olha só o que que o Qualan mandou aqui pra gente Um mini mapa É literalmente o mini mapa do Build a Bolt Aqui, ó O mapa do Build a Bolt Só que miniatura Olha ele lá, véi E aqui, ó Tem eles aqui mostrando como que é o mapa Todo em miniatura Muito bem detalhado Muito bem feito Cara, ficou muito legal Olha Até as cruzadinhas ali Da parte de cada mapa Ali em cima também As árvores As pedras ali no começo do jogo A cachoeira Ficou muito legal Ficou muito legal E é assim que a gente termina o vídeo de hoje, galera 20 construções muito legais aí Que os inscritos mandaram E lembrando que se você quiser participar Da análise de construções dos inscritos Você tem que tá seguindo lá no Instagram, beleza? Porque é lá que eu solto um link pra vocês Pra vocês conseguirem participar aqui comigo, beleza? Então é isso Não esquece de deixar o like Você já devia ter deixado o like há mó tempão Mas tudo bem, tudo bem Deixa o like agora E se inscreva no canal, beleza? Então obrigado pela sua audiência Valeu e fui!